Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. O Livro dos Salmos Salmos 144 Bendito seja o Senhor Rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e desperta os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, Senhor, entoarei novo cântico. No saltério de descordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna da vice eu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua homocidade como plantas viçosas. E nossas filhas como pedras angulares, lavradas em colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atolhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e a dezena de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas. Não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor.